Eu conto os dias pra te encontrar Tô ansioso pra poder te ver O calendário cansou de me olhar Vai ser emocionante quando isso acontecer Só não se assuste quando enxergar Eu caminhar no sentido a você Guarde as palavras que eu vou te falar Que vão ser exclusivas, diretas pra te beber Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixa só, só com gostosa do lado E eu tô com dor só na nota do meu triclado Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixa só, só com gostosa do lado E eu tô com dor só na nota do meu triclado Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixa só, só com gostosa do lado E eu tô com dor só na nota do meu triclado Eu conto os dias pra te encontrar Tô ansioso pra poder te ver O calendário, meu coração tá, só com gostosa do meu triclado O calendário cansou de me olhar Vai ser emocionante quando isso acontecer Só não se assuste quando enxergar Eu caminhar no sentido a você Guarde as palavras que eu vou te falar Que vão ser exclusivas, diretas pra te beber Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixa só, só com gostosa do lado E eu tô com dor só na nota do meu triclado Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixa só, só com gostosa do lado E eu tô com dor só na nota do meu triclado Vai tomar no copo, meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Cê me deixou só, só com gosto até do lado E eu tô com pó, só me bota do outro lado